A esperança de um mundo melhor, também via internet. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teve o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma santo briga e a nossa força andar no segredo a verdade. A Igreja Apostólica apresenta o programa A Hora Milagrosa. A Igreja Apostólica. 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 E para o céu Deus, vai nos levar, e por toda perfeição, o amor divino, o Teu Santíssimo nome, vamos glorificar. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da Igreja Apostólica. Durante uma cirurgia de retirada de vesícula, realizada em abril de 2017, os médicos depararam com um tumor diante da impossibilidade de finalizar aquele procedimento indicado para a senhora Rosária Alves Santos. Foi realizada apenas a coleta de material para biópsia. Segundo os médicos, tratava-se de um tumor de origem cancerosa, fato que os levou a informar que aquela paciente teria somente mais 30 dias de vida. Essa informação muito abalou a família dessa senhora, que firmada na confiança que deposita no poder e na misericórdia da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, entregou a sua vida nas mãos desses santos de Deus e passou a fazer uso continuado de água ungida, providência de fé que aliou ao uso dos medicamentos que os médicos indicaram para ela. No entanto, o resultado da biópsia foi negativo em relação à doença cancerosa diagnosticada inicialmente, indicação confirmada pela contraprova solicitada pelos médicos que muito se admiraram com a boa notícia. Por sua vez, a senhora Rosária e as pessoas da família dela são gratas e reconhecidas a Deus Pai e aos seus santos, pela boa saúde que essa senhora desfruta há quatro anos, como informou ela em depoimento de fé remetido em outubro de 2021 de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins. Vamos divulgar alguns endereços e horários de reuniões nas congregações da Igreja Apostólica. Itapeva, São Paulo, às quintas-feiras às 19 horas e 30 minutos e aos sábados e domingos às 19 horas, na Rua Paraíso, número 127, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Em Itapetininga, São Paulo, aos domingos às 11 horas e 30 minutos, na Rua Antônio Fogaça de Almeida, número 1173, no bairro Jardim Itália. Novo Maracanã, Ouro Verde, com reuniões aos domingos, às 18 horas, Rua Homero Penteado, número 120, Jardim Itália, Campinas, São Paulo. Aquele olhar divino que um dia eu vi em Ti, Santa Avon Rosa, jamais eu esqueci. Tua Palavra Santa, muito me ajudou, pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Quem a viu, quem a conheceu, da sua bondade, muito recebeu. Hoje com o poder de Consolador, proporciona paz com seu grande amor. Aquele olhar divino que um dia eu vi em Ti, Santa Avon Rosa, jamais eu esqueci. Tua Palavra Santa, muito me ajudou, pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Quem não a viu, quem não a conheceu, hoje reconhece o seu grande poder. De Santa Gloriosa, muito poderosa, que guarda e protege o nosso viver. Aquele olhar divino que um dia eu vi em Ti, Santa Avon Rosa, jamais eu esqueci. Tua Palavra Santa, muito me ajudou, pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Suas palavras de consolação, proporcionam paz ao nosso coração. Nos dando alegria e felicidade, toda garantia da eternidade. Aquele olhar divino que um dia eu vi em Ti, Santa Avon Rosa, jamais eu esqueci. Tua Palavra Santa, muito me ajudou, pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Pois quem em Deus confia, nunca se enganou. Convidamos os prezados ouvintes do programa Hora Milagrosa, para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades. Neves Paulista, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h e aos domingos às 11h da manhã. Rua Américo Guimarães, número 72, Centro. São José do Rio Preto, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h30 e aos domingos às 19h. Rua Manuel Del Arco, número 171, Residencial Alto das Andorinhas. Monte Alto, São Paulo, com reuniões aos sábados às 19h e aos domingos às 11h da manhã. E quinzenalmente às terças-feiras às 19h30, Avenida Raposo Tavares, número 280, Jardim Santana. Falando aos seus seguidores, Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu, Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nosso Senhor tem cumprido a sua palavra e continua batalhando em favor da salvação de almas. No tempo presente, maior ainda é o seu poder, pois, além dos santos e anjos da glória celestial que foram colocados sob o seu comando, ele tem ao seu lado as duas mães e rainhas dos céus, Maria Santíssima e Santa Vó Rosa, que com ele colaboram ativamente para proteger os fiéis da influência do pecado e de todo o mal. Em nosso caminhar rumo à eternidade, contamos também com o Santo Irmão Aldo, o pastor que Nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir para rebanhar a tantos quantos crescem em suas santas promessas. integrado ao poder do Pai, depois de longo tempo à frente desta igreja, esse santo intercede em favor daqueles que assim confiam e em favor de tantos quantos vierem a crer que todos os santos de Deus são incansáveis no sentido de salvar almas do engano e da maldade, também para conduzi-las aos céus. O meu Jesus, meu eterno salvador, com minha voz eu hei de sempre te louvar, porque na cruz o teu sangue derramaste, para com ele minha alma poder salvar. Hoje feliz na tua igreja eu estou, com todo amor meu nome santo a louvar, agradecendo a ti Jesus, meu salvador, porque no céu eu sei que um dia irei morar. Sim, ao meu Jesus, com todo amor, quero louvar, porque com grande glória veio dos céus pra me salvar. A tua igreja também louva, O Senhor, pois triunfante em Teu nome ela está, mostrando ao mundo Teu poder e Tua glória, em que o Senhor aqui está para salvar. Sim, o pecador, que com amor te aceitar, a Santa Alva Rosa, verá o perdão. E a salvação encontrará. Música Pela existência desta igreja apostólica, eu agradeço a Ti, Jesus, ó meu Senhor, porque aqui eu encontrei a salvação, eu encontrei a Ti que és Teu salvador. Música Pela existência desta igreja apostólica, eu agradeço a Ti, Jesus, ó meu Senhor, porque aqui eu encontrei a salvação, eu encontrei a Ti que és meu Salvador. Meu Salvador Eu encontrei a Ti que és meu Salvador. Meu Salvador Eu encontrei a Ti que és meu Salvador. Comunique-se com a igreja apostólica através do e-mail Conselho deliberativo, arroba igreja apostólica ponto org, repetindo, conselho deliberativo, arroba igreja apostólica ponto org, ou pelo site, ouvidoria ponto igreja apostólica ponto org. Ouçam a seguir um depoimento de fé enviado por carta para a sede da igreja apostólica. A senhora Josiane Marques Lima relatou que desde criança vinha sofrendo com arritmia e cegueira do olho direito. O tempo passou e na idade adulta, há 17 anos, ela foi diagnosticada com toxoplasmose, doença infecciosa causada por um parasita. Fato que justificava o desconforto que a afetava desde a infância. O médico que a examinou ficou bastante admirado pelo fato dela conseguir levar uma vida praticamente normal, visto as graves consequências que a doença carreta para o organismo infectado. Depois de um período de tratamento, os resultados de exames de acompanhamento, realizados em outubro de 2021, revelaram que ela havia superado a doença infecciosa, fato bastante surpreendente para os profissionais da medicina. Por sua vez, ela é reconhecida de que assim aconteceu, porque a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo misericordiosamente manifestaram o poder divino em favor da saúde e do bem-estar dela, santos benditos, aos quais direcionou ações de graças e de louvor, extensivos a Deus Pai, a Jesus e a bendita Mãe Maria Santíssima, conforme expressada por ela, ao final de seu relato, enviado de Tupã, São Paulo, datado de outubro de 2021. Convidamos os prezados ouvintes deste programa A Hora Milagrosa para que venham visitar as congregações da Igreja Apostólica nas seguintes localidades. Goianira, Goiás, com reuniões às sextas-feiras, às 19h30min e quinzenalmente, aos sábados, às 19h30min. Rua 4, quadra 6, lote 14, Parque das Camélias. Goiânia, Goiás, com reuniões às quintas-feiras, às 19h30min, aos sábados, às 19h00min, aos sábados, às 19h00min, e aos domingos, às 18h00min. Avenida Goiás, número 1771, Centro. Gama, Distrito Federal, com reuniões às quintas-feiras, às 19h30min, aos sábados, às 19h00min e aos domingos, ao meio-dia e às 18h00min. Rua Margarida, lote 16, DVO. Apostólico, apostólico, sem quiseres vitórias ganhar, Saibas em teu coração, sempre, sempre amar, sempre amar. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Jesus Cristo, nosso Salvador. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Maria Santíssima Eterna Mãe de Jesus Nosso Salvador Amar aos servos da pós-luz E os eixos do Criador Amar a Santa a tua rosa E a Santa Igreja Amar aos servos da pós-luz O amor que Jesus nos amou Que Jesus nos amou Assim a pós-luz É servido a parte A parte a marchar Para cumprir o que Jesus Proverteu ao Pai Uma igreja pura e chanta Para o céu abrigar Amar e salvante Apostórico Amar e a paixão Ó Jesus Cristo Nosso Senhor Em de mim irá nos buscar E a igreja apostólica, consagrada, santamente estará, e juntamente com Jesus, a vitória final cantará. Anunciar as boas novas de redenção e de salvação é um dos objetivos da Hora Milagrosa. Ouçam a seguir mais alguns esclarecimentos a respeito dos princípios doutrinários que temos divulgado. Nosso Senhor Jesus ensinou que do íntimo da alma daquele que cresce, fluiriam rios de água viva. Ou seja, a pessoa convertida teria conhecimento perfeito da doutrina que ele ensinou e que esta serviria de guia para sua vida e para quem convivessem consigo. A Santa Vó Rosa muito incentivou os fiéis para que buscassem a cada dia de seu viver a santificação individual, a santificação do seu lar e dos seus filhos. Por muitas vezes, ela afirmou, aceitem os meus conselhos, obedeçam a doutrina e a disciplina desta igreja, para que sejam abençoados. Desejando apenas o bem e a felicidade de todos os apostólicos e daqueles que nos ouvem com fé, o Santo Irmão Aldo sempre recomendou a prática fiel e leal dos ensinos que nos foram trazidos dos céus, por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Ele muito incentivou a simplicidade no viver, o amor puro no coração e a santificação da alma, a fim de que a bênção divina pudesse estar sempre presente no viver daquele que assim cresce. Estimado ouvinte, aceite e guarde em seu coração os ensinos que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo legaram com tanto amor e interesse pela salvação da sua alma. Santos, puros, humildes e mansos, Montanimos, sóbrios, fiéis, amorosos, benignos, justos, pacientes, sinceros, e cheiros de gozo de fé e de paz. A luz do mundo, a luz do mundo, a luz do mundo, devemos ter. E um sal da terra, um pomer Amém Santos, puros, humildes e mansos Não ganhe-nos sobre os fiéis amorosos Benignosos, os pacientes sinceros Bons temperantes, ferais, corajosos E cheiros de gozo, de fé e de paz Isto é ser um apostólico Isto é crer em Deus Isto é obedecer Somos santos, somos santos Somos os aços e o som amassados Somos santos, somos santos Isto é o exército, é o exército Nós somos a igreja apostólica Que tem à frente a Santa Amorosa Vencendo sempre a cada dia Vai se tornando cada vez mais poderosa Nós somos a igreja vitoriosa Que um dia o céu vai ser arrebatada Por Jesus e a Santa Amorosa Com os seus anjos para o céu ser alemada Marchamos com a Santa Amorosa Se o reino sempre a nos comandar Pois temos toda a confiança Que a esperança vai nos levar Nós perto de Deus vamos chegando A cada dia com mais santidade E cantando sempre unidos A Santa Amor vamos viver na eternidade Para a senhora Para a senhora Amém Ouvem a hora milagrosa E na sequência ouçam O pastor Fábio Júnior Pereira Quintino Cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Desejando que suas bênçãos Juntamente com a bênção do nosso Deus e Pai As bênçãos de Maria Santíssima Que as bênçãos da Santa Amorosa E do Irmão Aldo Esteja presente no seu lar e na sua vida Nesta oportunidade que me concede de falar ao seu coração Quero lhes ensinar Que para entrar no reino dos céus Precisamos procurar a cada dia Se santificar cada vez mais E que a disciplina da igreja apostólica Faz parte desse preparo Para ir morar com Deus E que para morar com Ele A disciplina precisa ser praticada A cada dia do nosso viver O que a palavra disciplina significa? Em nosso dicionário português A palavra disciplina Ela traz vários significados Como por exemplo Disciplina é obediência a regras Superiores Regulamentos Ordens Ou uma conduta que assegure O bem estar de pessoas Ou um bom funcionamento de uma igreja Ou uma empresa Resumindo Disciplina É a obediência As regras e ordens E até mesmo Em nossa vida pessoal Ela existe Pois se Não existir disciplina Em nossa pessoa No meu eu Nunca chegarei a lugar algum Ou conquistarei algo Que desejo para a minha vida Por exemplo Em casa precisa haver disciplina O que seria disciplina em casa? É o respeito às ordens dos pais Hora do almoço Do jantar Dormir Estudar Pois se não existir disciplina Até em nossa alimentação Poderemos passar mal Na escola Se não houvesse disciplina Os alunos não iam querer estudar Então somente fazer educação física Ficar na hora do recreio brincando Passeando E se divertindo Em tudo A disciplina está presente E quando ela não é obedecida Sofremos as consequências Da desobediência Às leis Por exemplo Existem as leis de trânsito Existem suas regras E disciplina Tudo isso serve Para que o trânsito Possa fruir bem E o respeito Do direito De cada um Ir e vir O direito De um pedestre Atravessar Ou uma sinalização Como disciplina Indicando a vez De cada pessoa Passar em um cruzamento Imaginem Prezados ouvintes Se não existisse a disciplina As leis dos trânsito Como seria a realidade Do trânsito no mundo Por exemplo Quando alguém desobedece A essas leis Ele é advertido Paga multa E dependendo da gravidade Da sua infração Ele perde o direito De dirigir Sua habilitação É apreendida E ele causa Grandes acidentes Levando até mesmo Vítimas fatais A morte Assim também É a disciplina religiosa A igreja tem Suas ordens disciplinares Que foi implantada Nesta igreja Por Jesus Através do ministério Da Santa Avó Rosa Logo no início Da igreja apostólica Disciplinas Essas que servem Para moralizar Educar E ensinar Como deve viver O Filho de Deus E precisa ser obedecida Por todos os fiéis E aqueles que não obedecem São punidos Mas quem aplica Essa punição É o nosso Deus Jesus A Santa Avó Rosa Prezados ouvintes Em tudo na vida Existe disciplina Seja na escola Trabalho Em casa Na rua E até mesmo Na igreja E a pessoa Que não é disciplinada Na igreja Ela não pode representar A Deus Na face da terra Pois se fomos criados A imagem e semelhança De Deus Como viveremos Diferente da sua vontade Como eu lhes falei No início Dessa mensagem Que uma pessoa Para ir morar Com Deus Ela precisa ser Santificada Isto é Ser santo Ou santa Em todo o seu viver E sem a obediência A disciplina E a doutrina Como ser a santos Santo É aquele que vive Conforme a vontade Do nosso Deus Ser santo É ser puro E temente a Deus E quando uso A expressão Temente Não estou dizendo Ter medo de Deus E sim ser obediente As suas leis E ordem Por isso que a palavra Disciplina Não refere Somente a vestimenta Mas ela está presente Em todos os atos De nossa vida No bom exemplo No falar Agir E proceder A prática da doutrina Disciplina ensinada Nessa igreja apostólica Torna-nos participantes Da glória de Deus Merecedor Da sua bênção Paz E proteção Pois muitas vezes Existem pessoas Que se perguntam Eu sempre vou na igreja Não faltam as reuniões Tenho ministério Na igreja Amo a igreja Ouço sempre Esse programa A hora milagrosa E por que eu peço Tanto E nunca sou atendido Será que muitas vezes O senhor A senhora Você jovem Que me ouve Neste momento Não está Desagradando a Deus Na sua parte disciplinar Lembre-se Do que ensinei Que parte disciplinar Não é somente Vestimenta E que para ter comunhão Com Deus Precisa ser santo Pois não existe Meio termo Não existe Meio santo Ou é santo Ou não é Pois o poder de Deus Não compactua Com as coisas erradas Muitas vezes Pode ser um exagero Na pintura no rosto Na roupa agarrada Decotada Ou Na desobediência As regras disciplinares Ensinadas Na igreja apostólica Prezados ouvintes Que me ouvem Neste momento Por que sem ser santo Ninguém verá a Deus Porque não existe Comunhão de Deus Com o pecado Se eu desobedeço A disciplina A doutrina E os ensinos Da minha igreja Procedendo assim Eu estou pecando Eu estou desobedecendo Eu estou vivendo Uma vida de pecado E como já disse Não existe Comunhão de Deus Com o pecado E pecando Eu não verei a Deus Porque com essa desobediência Eu não estarei Sendo santo A doutrina E a disciplina Da igreja apostólica São a base fundamental Desta igreja Comprova que somos Dirigidos pelos céus Pela Santa Avó Rosa Por Maria Santíssima E por Jesus A disciplina da igreja Nos ajuda A ter um viver honrado Para que sempre Estejamos com Deus E seus santos A disciplina Que existe Na igreja apostólica Ela nos foi dada Por Jesus Nosso Senhor Ele através Do ministério Da Santa Avó Rosa Quando ela ainda estava Aqui na terra Ele orientou Como deveria A partir dali Os fiéis procederem Quanto a sua vestimenta Pois essa É a disciplina Do Pai Celestial Entendam Irmãos apostólicos Ouvintes Que me ouvem Nesse momento Se a disciplina As leis Ordens da igreja Existem Elas precisam Ser obedecidas Pois é a obediência Que assegura O seu bem estar E uma vida digna E livre De todo o mundanismo Que existe Para manchar A sua alma E te afastar Do seu Criador Procurem sempre Ser obedientes Pois assim Estarão ajudando A Santa Avó Rosa E o Santo Irmão Aldo A levar esta mensagem Apostólica A todos Quantos precisam Pois o seu viver Disciplinado Ajuda a divulgar O nome desta igreja E serve como exemplo Para todos Aqueles que o veem Ensine seus filhos A regra de um bom viver Do bom proceder Quando necessário Devem corrigi-los Orientá-los Para que não se tornem Em pessoas mal criadas E desobedientes Ensine seus filhos A serem humildes Pois a pessoa humilde Aceita a correção Acata a orientação E não se rebela Nem se orgulha Mas se torna Uma pessoa sábia De bom proceder Ao ensino Muito sábio No livro de provérbios A respeito deste assunto Assim Não retires da criança A disciplina E a correção Pois livrarás A sua alma Da condenação Seja um amigo Dos teus filhos Para o bem E para o que é justo Diante de Deus Converse com eles Procurem Ouvi-los Compreendê-los Em suas diversas fases De desenvolvimento Procurem dar a eles O seu carinho O seu afeto O seu amor Porque assim procedendo Seus filhos Eles terão muito respeito E consideração Para com a sua palavra E para com seus conselhos Ensine seus filhos A respeitar as pessoas idosas As pessoas com necessidades especiais Os obreiros em gerais Os professores Orientadores Respeitar o próximo Para que não sejam brigantes E nem ríspidos com ninguém Quando for necessário Devem corrigi-los Orientá-los E ensinar para que tenham Temor E respeito aos seus pais E as pessoas em geral Ensine seus filhos A amar a igreja E a amar E respeitar A sua doutrina e disciplina Que Jesus nos trouxe dos céus Por meio da Santa Vó Rosa Com estes ensinos Eu, irmão Aldo Espero que todos Respeitem mais A nossa disciplina No seu viver No seu proceder Na sua maneira De se apresentar De acordo com a vontade Da Santa Vó Rosa Evitando a desobediência Que tanto entristece A esta Santa de Deus Sejam sábios e prudentes E que a Santa Vó Rosa Com Jesus A Virgem Maria Ajude e abençoe A todos os irmãos Para que tenham Uma vida justa Honrada Santificada Para o Pai Celestial Vejam aí Amados ouvintes A importância Da obediência A nossa disciplina A responsabilidade Dos pais Ao educar seus filhos Pois muitas vezes Os próprios pais Que são os responsáveis Pelos filhos Andarem fora da disciplina Pois muitos dos jovens Adolescentes Ainda não trabalham E não tem ganho próprio Para se manter E os pais Cumprindo com o seu dever De cuidar e zelar Dos filhos Os mantém Aí está a importância Da observação Dos pais Se eles ainda Não se mantém Então muitas vezes São os próprios pais Que compram roupas Foras da medida Ensinada na igreja Ou muitas vezes Para fazer o gosto De um filho Ou de uma filha Os permitem Fazer uso Das modas extravagantes Que surgem a cada dia Cuidado pais Para não incentivarem Seus filhos A dejamucidade Desobedecer Cuidem também Quanto a disciplina Dentro do lar Pois ela existe Para ser vivida Obedecida E praticada Façam assim Como lhes ensinei E tenho certeza Que serão muito felizes Abençoados Em todo o seu viver Amém Passo a orar Em seu favor Glorioso Eterno Pai Celestial Amado Jesus Nosso Salvador Louvamos E glorificamos A Virgem Maria Também A Santa Avó Rosa E ao Santo Irmão Aldo Pela vida Pela paz E por essa doutrina E disciplina Que existe Na igreja apostólica É essa disciplina Que nos corrige Que nos ensina Como devemos viver Como devemos proceder Para sermos considerados Filhos de Deus Sermos merecedores Da tua bênção Da tua paz E da tua proteção Ó Jesus bendito Dê entendimento A todos nós Mais sabedoria Para que cada vez mais Possamos entender E colocar em prática A doutrina Possa ser curado Possa ser curado Suas enfermidades Irmão Aldo Dê muita bênção Dê muita paz Dê muita sabedoria Ouça as orações Que cada um faz Que cada um faz Com todos Recebam todos Recebam Irmãos A bênção Que suplico Neste momento A bênção De Deus Nosso Pai A bênção De Jesus A bênção De Maria Santíssima A bênção Da Santa Avó Rosa E do Santo Irmão Aldo E que a companhia Dos santos E anjos Dos céus Estejam com todos Não só hoje Mas para sempre Amém A Igreja Apostólica Apresentou o programa A Hora Milagrosa Agradecemos Sua atenção E convidamos Para que acesse Nosso site Diariamente A qualquer momento Oramilagrosa.org A esperança De um mundo melhor Também via internet Amém 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 A esperança De um mundo melhor Também via internet Amém Amém